Olá, sejam bem-vindos ao Jogo Extra. Começamos pela natação, com Gabriel Lopes e Camila Rebelo que conquistaram duas medalhas de ouro no torneio de Natal de natação em San Sebastián, em Espanha. No atletismo, Vanessa Carvalho, do Sporting de Braga, venceu a São Silvestre de Braga pelo segundo ano consecutivo. A atleta completou os 10 km em 33 minutos e 49 segundos. Na mesma prova, Dulce Félix ficou em segundo lugar. Em masculinos, Rui Teixeira, do Sporting, foi o vencedor. Na corrida de São Silvestre de Santo Tirso, a escola de atletismo Rosa Oliveira esteve em destaque nos escalões mais jovens. Conquistou 4 primeiros lugares, 4 segundos e 2 terceiros. Nos próximos dias 14 e 15 de janeiro, o Altice Fórum de Braga vai ser palco do Campeonato do Norte e do Regional Absoluto de Pista Coberta, numa organização da Associação de Atletismo de Braga. No último dia do torneio Inter-Associações de Futsal Femenino Sub-17, a Associação de Futebol de Viana do Castelo venceu a Associação de Futebol da Guarda por 4-3. Já a Associação de Futebol de Braga ganhou a Associação de Futebol da Madeira por 4-2. No xadrez, David Silva, do Vitória Sport Club, foi o vencedor da 7ª edição do torneio de rápidas Xadrez com Música. Inês Silva, do Clube de Xadrez da Associação Académica de Idaxis, triunfou em Femeninos. No basquetebol, o Vitória Sport Club entrou da melhor forma em 2023, ao conseguir vencer o Sporting em casa por 95-90, em partida da 16ª jornada da fase regular do Campeonato Nacional. Os Vemaranenses estão no 7º lugar da tabela classificativa, com 23 pontos somados. Já a Seleção Nacional Femenina Sub-16 terminou a sua participação no torneio internacional Pedra Arras de San Sebastián, em Espanha, com um triunfo e duas derrotas. Em canoagem, a Seleção Nacional de Kayak Polo está nomeada para a equipa do ano pela Confederação do Desporto de Portugal. Recorde-se que no Campeonato do Mundo, em França, a equipa alcançou um lugar histórico a alcançar a 7ª posição. No voleibol, a Seleção Nacional Masculina Sub-17 perdeu na primeira ronda da Pule B da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2023, frente à França por 0-3. No entanto, na segunda jornada, a equipa portuguesa venceu a Bélgica por 3-1. Esta fase de qualificação está a decorrer em Itália. Na Alemanha, a Seleção Femenina de Sub-17, igualmente inserida na Pule B, nesta primeira fase de qualificação, entrou a perder a frente à congênero dos Países Baixos por 0-3. No automobilismo, está a decorrer o Rally Dakar e, após quatro etapas, destaque para o abandono de Joaquim Rodrigues Júnior nas motos após uma queda, tendo ficado com uma ferida na perna esquerda. Mário Patrão conseguiu um 2º lugar na classe Original by Motel na 3ª etapa, assim como João Ferreira fez o mesmo 2º posto em SSV T3 Automóveis Leves na 4ª etapa. No ténis, Jéssica Para foi a vencedora do escalão Sub-16 Femenino do Master Juvenil de Ténis, que decorreu no Complexo do Jamor. Na competição masculina, João Morgado também alcançou a vitória. No handball, a Seleção Nacional vai participar num torneio internacional de 5 a 8 de janeiro para se preparar para o Campeonato do Mundo, que se vai realizar de 11 a 29, na Suécia. Já a Seleção Sub-19 vai realizar dois jogos de preparação para o Campeonato do Mundo, frente à França, no pavilhão municipal de Santa Maria Maior em Viana do Castelo, este fim de semana, um no sábado e outro no domingo, com entrada livre. O canoista olímpico Emanuel Silva anunciou que vai representar o Clube Náutico Marecos de Gondomar. Em 2023, também os atletas olímpicos David Varela e Arthur Pereira vão fazer parte do Clube Nortenho. A Federação Portuguesa de Ciclismo e a Autoridade Antidupagem de Portugal apresentaram um protocolo de cooperação no domínio da luta antidupagem. A intenção é controlar, prevenir e formar todos os agentes esportivos envolvidos. A principal novidade prende-se com a obrigatoriedade dos atletas de serem portadores do passaporte biológico. Já sabe, siga as nossas redes sociais do Atleta Canal para ficar a par dos últimos resultados esportivos, assim como o nosso novo website www.atleta.pt. Desejo-vos um bom fim de semana.